E aí galera, beleza? Bom, estamos aqui para mais um vídeo para vocês, mais um vídeo aqui de profissional, cara. Achei essa salinha aqui, eu acabei de logar na conta do João, cara. Joguei uma partidinha ali de eliminação. Oh meu filho, já estava aqui. Aí, moeu hein, mano. Tá, peraí que eu já termino de falar com vocês. Boa. Mô na cara. Parece que tem um carinha ali, ó. Beleza. Esse aí vai estar escondido em algum lugar, hein. Tá na esquerda lá. Será que ele vai abrir? O cara falou direita, bela direita aí. Ah, tirei, eu falo o cara. Nice. Enfim, eu acabei de logar aqui na conta do João, cara. Eu estava jogando uma eliminação ali. Aí, achei essa sala, cara. E resolvi entrar. Deixa eu ver, ó. Tem cinco no outro time, essa sala aqui é seis contra seis, mano. Não é alguma coisa, né. Olha lá, já entrou seis no outro time. Falta no nosso. Dá pra correr do Neo, não. Que isso, mano. Eu não fiz nada. Sério. Beleza. O cara ali ainda. Meu Deus. Agora ferrou. Ah, mano. Nossa, eu estava entertido com o cara da esquerda. Eu não esperava que esse cara ia ruxar na minha direita. Agora complicou. Seis contra... Meu Deus, mano. Tá, agora estamos em três. Dá pra ficar cada um no lugar. O cara ali, ó. Sério. Ali não vai acertar. Ó. Não pega. Meu Deus, mano. Não vai dar não, hein. Faltou eu ter vindo com uma... Com uma sniper que tenha... Que tivesse uma precisão melhor, né. Com a L9 eu vou sofrer aqui pra acertar os caras bugando, mano. Fica aqui, mano. Muito perto, né. Peguei um. Boa, cara. Matou o SG. Nice. Acho que esse vai estar lá em cima. Vou até mirar aqui, ó. Ah lá, falei. Como que dá, mano. E aí? Cadooemo. Vocês põem uns niques, hein, mano. Eu acho que o cara já está ali. Então eu vou ficar aqui, ó. Talvez eu esteja, mano. Ei. Nice. E aí, Dark? Dark Sniper. Deixa eu ver aqui onde eu vou ficar. Ah, o cara já subiu. Vou ficar aqui, ó. Assistindo o seu vídeo agora. Valeu, mano. Se estiver assistindo esse aqui também, muito obrigado. Errei. O cara vai vir aqui, ó. Eu acho. Ah, explodiu a parada aqui do meu lado, mano. Falta de respeito, cara. Opa, tem mais um ali em cima. Nossa, agora tem que tomar... Ah, tá. Agora sobrou... Só ele. GG. Nossa, eu não vi que tinha mais um lá em cima. Ele perdeu de me matar, porque eu não estava vendo ele ali. Dava pra ele ter me matado de boa. Não tem lugar aqui embaixo? Não. Pô, tinha que ficar alguém na esquerda ali, hein. Ok. Pode vir gente aqui, ó. Pessoal quebrar ali, mano. Aí o cara consegue vir ali. Tem mais um agora. Nossa, topou. Eu achei que eu tinha matado, mano. Aí, mano. O pessoal não fica na sala, velho. Tá com a x4. Eu não, cara. É... O pessoal não fica na sala, mano. O cara lá em cima, ó. Matou da esquerda e... Ah, tá ali, ó. Mano, a mira nem estava nele direito, velho. Ah, mano. Mas estragou esses... Os caras saíram, mano. Tinha seis no outro time. Agora tem mais um. E aí, mano? Para ali, ó. Ele vai abrir. Ah, mano. Era para ter errado. Vixi, aí moeu, hein. Aí, ó. Sabia que eu ia acabar tomando de outro, velho. Sempre quando a gente está em dois, um trava o outro, cara. Eu fui voltar para trás e ele me travou. Deu, voltei a segunda. Tem que ficar sozinho no lugar, mano. Ficar em dois é a pior coisa. Aí, já veio aqui, já. Então eu vou trocar e ficar aqui embaixo. Tá. Será que eu vou errar? Vamos ver se tem alguém aqui. Não, aparentemente não tem. Para de me travar a estrala, tá vendo? É assim mesmo, mano. Padrão. Vixe, esse lado aqui é ruim, mano. O lado aqui, eu prefiro ficar aqui. Mano, é muito ruim quando vem de cima para baixo, assim, cara. Eu, particularmente, não gosto. Ah, mentira, cara. Mano, o tiro foi em cima do cara ali, mano. Carinha de marrom e não pegou, cara. Ah, tá bom, tá bom. É bom que a gente perde uns rounds. Boa. Se o vídeo ficar maiorzinho, a partida ficar maior, no caso, né. Nossa, mesmo lado. Tá, eu vou ficar aqui de novo, mano. Ah, agora eu tenho que... Não, tá aqui mesmo. A gente pode ficar o cara lá em cima, mano. E aí, esse cara Black 29? Eu não sei onde estão os caras, mano. Cara, aqui, ó. Abre, abre. Tá lá em cima. GG. Aí, agora a sala encheu. Depois de um tempão. Chegou o cara. Ninguém vai subir ali? Prefiro ficar aqui em cima, mano. Ah, agora o cara veio. O cara foi lá também. Aí, moeu, hein. Ah, vamos dar cara aqui, deu o que der, mano. O cara ali, ó. Eu vou esperar ele abrir. Mesmo ali, ó. GG. Nossa, acho que a gente tinha acabado, porque é 9 rounds, né. Eu tô acostumado com 9 rounds. Oficial 7 e HGT 9. Esqueci que aqui é 11. Ah lá, abrindo assim é muito ruim, cara. Beleza. Era pra ter acertado esse HS, hein. Hum, ele passou muito rápido. E ele passou muito pra esquerda. Eu achei que ele não ia abrir tanto. Vamos ver. A gente podia matar uns 30, né, mano? Tomara que não saia mais ninguém do outro time, porque agora não pode entrar mais ninguém, né. Cadê o cara? Ué, cadê? Será que tá em cima? Será que esse maninho aqui joga bem de Scar, mano? O nick dele é Scar Black. Esquerda? Será que tá na esquerda? Nossa, GG. Aperta F3, é, realmente. Não, o pessoal lá vai... Vai ver que tá telando, né. 9x5, hein. Agora já vai ter gente mirando aqui nessa... Nossa, tá todo mundo aqui. Ixi. Ali, ó. Ah, mano, o cara tava na frente. Por isso que eu falo, mano. Não pode ficar dois no mesmo lugar, cara. Não pode. Quando ficar mais alguém comigo, eu vou esperar o cara morrer, mano. Porque, se não, não dá, não. Não tem ninguém aqui não, por favor. 5x5 agora. Ah, de cima pra baixo, assim, é muito ruim. Não, o cara já tá atirando no barril ali. Não, o cara ali, ó. Só a arma dele pra fora. GG, GG. E aí, Scar Black? É nóis, mano. Tô bem que a gente podia matar uns dois agora. E perder o round depois. E depois... Matar mais um, né. A gente matar 30. Esse cara aqui. É, aqui já tá bom. Abrindo assim. Ó o cara ali, ó. É o mesmo cara daquela hora. Abre, abre, abre. Agora você abriu pulando, né, seu safado. Tá, aí complicou, hein. Ah, eu demorei muito pra atirar, porque ele tava um pouco mais pra direita. Nossa, daí ele foi pra esquerda e eu perdi a mira, mano. A movimentação dele foi certinha. Tá, vamos lá. Matar mais dois, mano. Eu queria matar 30. Ai, mano, abrir desse jeito é ruim. O jogo também não ajuda a nós, mano. Tá, não vejo ninguém ali. Ai, tomei, mano. Ah, agora o time vai ganhar. E o cara podia dar um clutch x3, né, mano. GG, mano. 29 e 8, tá bom. E é isso aí, pessoal. Hoje foi um videozinho aqui na Hellgate, né, com a L9 queimada. Eu espero que vocês tenham gostado. Ó, eu não posso aceitar, cara, porque a conta é do João, cara. A conta não é minha, daí fica difícil aceitar pessoas assim. Mas é isso. Como eu sempre digo, né, quem puder tá deixando o seu like, seu comentário e se inscrevendo no canal se não for inscrito. Eu agradeço. E é isso. Espero que tenham gostado. Valeu a todos e até a próxima. É nóis. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.